de dentro dele de dentro de Lúcifer da ambição pervertida que foi acontecendo dentro do porque ele começou a observar que Deus era o centro das atenções e ele sendo perfeito e sendo um querubim muito elogiado e perfeito ele diz, mas por que eu também não tenho as mesmas as mesmas manifestações em meu favor por que Deus não reparte um pouco comigo isso surgiu no próprio coração dele como está escrito na Bíblia isso ninguém de fora falou para ele isso mostra que um anjo perfeito que está ali servindo Deus pode se corromper assim como o homem também que era perfeito se corrompeu isso surgiu dentro de Lúcifer isso aí é um mistério é como se Deus quando formou o homem e soprou o espírito surgiu uma alma mais ou menos assim mas nos céus lá os mensageiros não tem corpo mas eles se corrompem também eles são espíritos mensageiros são agentes de Deus mas Lúcifer era assim e um terço que saiu com ele também era seres que trabalhavam para Deus mas quando surgiu a a rebelião no coração dele ele contaminou muitos porque isso é que nem uma virose isso aí vai pegando sim é por isso que quando Satanás quer levantar um movimento de rebelião no corpo de Cristo ele escolhe uma pessoa a mais qualificada né sim e ali aquele ali tem habilidade para minar contaminar outros e passar a virose para outros anjos tchau 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 Obrigado.